Fala aí pessoal, estamos aqui dando continuidade aos jogos pré-lançamento, onde a gente vai falar um pouquinho deles, aos jogos pré-lançamento, onde a gente vai mostrar o jogo, mostrar a data de lançamento e um pouco das fotografias. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos pelo apoio que tem dado ao canal e se você quiser se inscrever, fique à vontade, nós agradecemos bastante. Temos aqui o jogo Hitman, esse jogo é muito bom, o jogo de Stealth, Hitman significa o que? Home Impact, então, produzido pela Square Enix, vamos aqui ver as fotografias, as screenshots, 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 foi mal. Galera, esse jogo já era muito bem feito no Playstation 3, e agora no PS4, vai estar um negócio avacalhado. Quer dizer, no PS4, no Xbox 360, olha o gráfico, meu amigo. Dessas imagens aqui, você já tira o nível gráfico do jogo, lembrando que esse jogo é para maiores de 18 anos, então não compre para o seu Pihaya. Ok, temos aqui algumas imagens, e como sempre, o protagonista do jogo, está em alta definição, está a nível cinemático. Eu não sei se é um ator, ou se é computação gráfica, mas está muito bom. Você pode colocar o vídeo em Full HD, que você vai ver um pouco do que eu estou falando. Ok, pessoal. Vamos aqui olhar novamente essa imagem, porque o gráfico aqui, me parece que está muito realista. Praticamente, basicamente, é um jogo de stealth. Quer dizer, você pode fazer as missões em stealth, ou sair fazendo bagunça. Você escolhe, você pode usar de estratégia, ou fazer o estágio. Dependendo de como você faz o estágio, você recebe uma pontuação, e recebe classificações. Ok, pessoal. Temos aqui o vídeo, mas tem direitos autorais. Você vai aí, no seu console, e assiste ao vídeo, assiste ao trailer. E, se você gostou, dê um like, e se inscreva no canal, para estar recebendo nossas super dicas. E, nós agradecemos muito, e se você gostou do vídeo, dê um like, e se inscreva no canal. Se você quiser, para estar assistindo nossos vídeos, e dando aquele apoio ao nosso canal. Grande abraço, saúde, paz e sucesso, na vida. Bye, bye. Bye.